1975, Filco, primeira indústria na América Latina a fabricar circuitos integrados lineares. 1976, Filco, primeiro televisor a cores com controle remoto de 6 funções. 1977, Filco, primeiro televisor com seletor digital eletrônico de 12 canais e primeiro telejogo. 1978, lançamento no primeiro rádio relógio eletrônico com operação automática na pauta de energia elétrica. Argentina, 1978. Esta foi uma copa cheia de problemas, foi realmente muito estranha para o Brasil. Mais uma vez, faltou a famosa organização. Na primeira fase de preparação, o técnico foi o Oswaldo Brandão, aliás, profundo conhecedor, apoio da Argentina. Após classificar o Brasil, ele foi substituído pelo técnico Cláudio Coutinho, que trouxe, implantou táticas e técnicas modernas para tentar conquistar o teto. Agora, para o público brasileiro, a copa foi realmente uma decepção. Apesar de termos passado por toda esta copa de forma invicta, foi o famoso título moral, de acordo com os dirigentes do futebol brasileiro. Agora, a Argentina preparou a copa e venceu. E venceu, apenas como curiosidade, para que vocês entendam, já na distribuição das chaves e locais. Simplesmente, a Argentina, como dona da casa, acabou obrigando a seleção, por exemplo, brasileira, a realizar inúmeras viagens. Vejam só estes dados. O Brasil, durante a copa de 1978, teve de viajar mais ou menos de 4.659 quilômetros, cerca de 8 horas de voo. A Argentina viajou 618 quilômetros, apenas cerca de 1 hora de voo. Na primeira fase de classificação, lá na sede de Mar del Prato, o Brasil encontrou um terrível problema, o problema da grama. O estádio tinha recém-terminado, tinha sido acabado exatamente pela Copa do Mundo. E o gramado ficou, evidentemente, muito fofo. A grama ainda não estava bem fixada. Isso causou um enorme desgaste físico em nossos jogadores. E a cada chute, golpes de grama acompanhavam a bola. Por outro lado, mais uma vez, não tivemos um time base. Em sete partidas, nós tivemos 17 jogadores sendo utilizados pelo técnico Paulo de Goutinho. Apenas Leão, Oscar, Amaral e Batista jogaram todas as partidas. Era o dia 3 de junho. Depois do Brasil ter perdido boas chances, a Suécia contra-ataca, Helena Pelasso lança Sioberg. A bala passa entre as pernas de Cerezo, sobrando para Sioberg, que chuta sem defesa para Leão. 36 minutos, primeiro tempo. 1 a 0 Suécia. Aos 45 minutos do primeiro tempo, Cerezo cruza da direita para a esquerda. Reinaldo recebe, mesmo marcado por Roy Anderson, livra-se do zagueiro sueco e empata o jogo. Brasil 1, Suécia 1. Esse é o segundo jogo do Brasil, contra a Espanha, e que terminou 0 a 0. Esse foi o momento de maior perigo para a seleção da Espanha, uma bola que é viciada pelo seu próprio zagueiro e que tocou na trave. Até o terceiro jogo contra a Áustria, o Brasil não havia se apresentado bem. Era lento, a parte, e não se encontrava. Neste jogo entrou o Roberto, que acabou decidindo a partida. Vencemos, e continuamos um time que não mostrava as virtudes que todos os brasileiros esperavam dele. A primeira partida do Brasil na semifinal foi contra o Peru. 3 a 0 para o Brasil. Este, o primeiro gol marcado por Diceu na cobrança de falta. O primeiro gol marcado por Diceu na cobrança de falta. O primeiro gol marcado por Diceu na cobrança de falta. O primeiro gol marcado por Diceu na cobrança de falta. O primeiro gol marcado por Diceu na cobrança de falta. O primeiro gol marcado por Diceu na cobrança de falta. O primeiro gol marcado por Diceu na cobrança de falta. O primeiro gol marcado por Diceu na cobrança de falta. O primeiro gol marcado por Diceu na cobrança de falta. O primeiro gol marcado por Diceu na cobrança de falta. O primeiro gol marcado por Diceu na cobrança de falta. O primeiro gol marcado por Diceu na cobrança de falta. O primeiro gol marcado por Diceu na cobrança de falta. você já viu o segundo gol vir seu, e agora repare o lance do pênalti de Duarte e Roberto, depois ainda Chupintaz, fazendo a falta seguinte, Zico que entrara no lugar de Gil, marcou o terceiro gol brasileiro na cobrança desse pênalti. Depois do Brasil enfrentava a seleção da Argentina, no estado de Rosário. De qualquer maneira, Brasil e Polônia fizeram um belíssimo espetáculo. Dois minutos de jogo, Zico se machuca ao tentar cruzar uma bola. Muita gente criticou a preparação física do nosso time na Copa de 78. O Brasil abriu a contagem através de Melinho cobrando falta. A Colônia empataria através de Lato. Roberto colocaria o Brasil novamente em vantagem. E estabeleceria o placar final de Brasil 3, Polônia 1. Virchou o futuro atrás. E no rebote, o gol de Roberto. Há 16 minutos, um gol muito chorado. No jogo decisão do terceiro lugar, enfrentamos a Itália. E vencemos por 2 a 1. A Itália saiu na frente com este gol de Cáuzio. O Brasil empata através de Melinho, que recebe a bola pela direita e manda uma bomba indefensável. O jogo que classificou a Argentina para a partida final da Copa foi simplesmente contra o Peru. Jogo que até hoje, ninguém sabe explicar o que aconteceu. Fala-se que houve suborno do time do Peru. Que, numa jornada irreconhecível, acabou ou deixou-se vencer por 6 a 0. Na partida final entre a Argentina e a Holanda, tivemos o placar de 1 a 1 nos 90 minutos. E na prorrogação, a Argentina chegou aos 3 a 1. A agente, a Argentina. A Argentina, a Champions. Que, numa bola muito bem tocada por Luque. Kempis, que é realmente o artilheiro Marcando um gol que vai para a história do futebol da Argentina Um gol que vai para a história do futebol mundial Kempis Forte-bola para a Holanda Rezem, brinca-brinco Han René Kerkhoff em condição de jogo para a Holanda Grande com o janeiro Gol na Holanda Com o janeiro perfeito de René Kerkhoff E a jogada excelente de Maniga Um para a Holanda Um para a Argentina na marca de 15,6 e 40 Cantarela Bertone Amplê de Vistúria Amplê de Vistúria Amplê de Vistúria A Argentina Lúquia Kempis Invadido Dividido por Anglas Na dividida Porta-bola com o Júlio Kempis Com a perna direita Com a cola no pé Empurrou para dentro do gol É da Argentina Kempis 2 a 1 Tarantini Bertone Com a bola para quem é que Aí quem é que Acreditando em paz Gol Está campeão do mundo Perno Tone Dois para a Argentina 1 para o Júlio Kempis Esta etapa de retornos de ligação Perno Tone E o gol Que destina a roupa para a América do Sul Perno Tone Porta-te Marquer 리ido Perno Tone